E no último sábado no município de Jutaí, 750 quilômetros da capital Manaus, a Polícia Civil do Amazonas fez a apreensão de 51 cestas básicas que estavam sendo desviadas dentro da Fundação Nacional do Índio para comércios no bairro Mariano, que fica no município. De acordo com a investigadora Susan Lima, da 56ª Delegacia Interativa de Polícia, isso aconteceu após denúncias de próprios funcionários do local fazerem na delegacia da unidade. Essa situação aconteceu durante toda a semana e a apreensão foi feita no sábado. Agora, a investigadora relata que as investigações seguem em andamento para tentar descobrir se existem mais desvios desse tipo.